Filipe Claus, a auditoria termina quando? Cara, já era para ter terminado a auditoria, pediram mais 15 dias, já está em mais de 2 bilhões de reais, muito mais do que foi falado no balanço do ano passado. Segundo Augusto, vai vir uma bomba aí, vai vir muito mais do que isso, vamos esperar, eu não posso falar nada antes da auditoria terminar, mas já está em mais de 2 bilhões de reais. Depois da auditoria, tem a consultoria, primeiro faz a auditoria, que audita, vê o que está errado, depois a consultoria é o quê? Onde você precisa pôr o dinheiro, onde é melhor, põe aqui, põe ali e tal. Então, primeira auditoria, depois consultoria, tem muita gente que está confundindo isso. O Wagner Brollo, que também estava na live exclusiva, caso a dívida realmente seja mais de 2 bilhões, isso configuraria uma fraude nos balanços do clube nos últimos anos? Sim. Sim. Olha aqui. Tchau. 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 O que é isso?